Duas feiras muito importantes, FC Pharma, FC Cosmetic, onde você tem que ter o segmento de pisos, tem que ter uma coisa, uma higiene ímpar. Nós vamos falar de uma empresa que está no mercado há muitos anos e aqui representada pelo Eduardo e pela Silvana. Eduardo, você está em todos os ramos de atividade, não? É, Carlos, depois de muitos anos trabalhando na área hospitalar, na área corporativa como um todo, estamos estreando com força total, trazendo muitas novidades na área de laboratório e indústria farmacêutica como um todo. Silvana, o que eu acho interessante é que agora com esse novo produto que vocês têm, tirando o canto vivo das paredes, você termina com a história da contaminação. Sim, com certeza, Carlos, porque com a manta vinílica que nós instalamos, com esses produtos, nós temos também os templates, que são acessórios que nós utilizamos, então ele elimina o canto vivo. E com isso nós conseguimos instalar tudo e tira, que fica mais fácil para limpeza, sepsia, todos os ambientes. E você tem todas as certificações possíveis, não? Isso é maravilhoso. Sim, sim, nós temos esses produtos que nós trabalhamos, tem todas as certificações, atendem a GMP, tá? E nós temos, conforme o piso, para salas, salas tipo ISO 4, ISO 5, ISO 8. Então, dependendo do ramo de atividade, você tem uma certificação? Sim, nós temos o piso classificado para isso, sim, nós temos. Olha, a gente sempre faz questão de falar dessa empresa, porque, primeiro, uma empresa que tem a representatividade da ACE e, mais do que isso, quando tiver hospitalar, nós vamos falar com o Eduardo lá, que tem muito mais novidade no setor. Muito obrigado, muito sucesso. Muito obrigada, Carlos. Obrigada, viu? Obrigado, Edu. Até lá. Está lá, se Deus quiser. Tchau, obrigada. Continuamos, até já. Obrigada.